Olá, professor Márcio Plachina, passando por aqui para dar uma grande dica de direito civil para a sua prova. Vamos falar um pouquinho sobre desconsideração da personalidade jurídica? Como a gente sabe, a pessoa jurídica em si, quando ela vai, portanto, ser registrada no registro público de empresas mercantilas, ela adquire, portanto, a sua personalidade, tá? Para que eu possa, de fato, desconsiderar essa personalidade e atingir o patrimônio dos sócios, tem que ocorrer duas coisas interessantes, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Isso foi uma mudança que nós tivemos com a Lei da Liberdade Econômica e que precisa, portanto, uma das duas ser preenchidas para que eu consiga atingir o patrimônio dos sócios. Dicas importantes, a desconsideração da personalidade inversa. Vinha de regra, a pessoa vai fazer essa desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios, mas eu consigo também voltar dos sócios para a empresa, essa é a grande questão. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Mais uma dicas importante para a sua prova. Valeu! Legenda Adriana Zanotto